Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e hoje não é um vídeo muito bom não, né? Vocês viram aí que a M3 deu ruim no bloco e no desmontar, no desenrolar do dia a gente foi descobrindo, né? Que tem mais BO nesse angu, tem mais caroço no angu, né? Vamos acompanhar a descida do motor aqui para vocês verem de primeira mão o que aconteceu com o bloco nesse S65 que deu o xabu. Olha aí, o Leão já está baixando o motor, mecânica completa do carro, né? Vamos acompanhar aqui, está desmontando, olha aí. É isso aí. O que foi? V8 para lá, V8 para cá, o Mini chegando na porta. Vamos lá, vamos acompanhando aqui. Pessoal está descendo agora. Nossa Senhora, deixa eu ligar o flash aqui. E aí, tá vendo? Muito bem, ó. Aqui tem duas mangueirinhas pegando na mesa aqui embaixo. Já soltei. Tem mais mangueirinha aí? Ah, esse trocador de calor do câmbio ali. Esse câmbio, ele é um dual clutch. Ele é um câmbio de dupla embreagem, igual da batidinha do Faustina. A gente está aí desmontando para ver o que que vai dar. É, não tá legal não isso aqui. Tá bem ruim, bem feio mesmo. Bora lá. Deixa eu terminar aqui, que daqui a pouco a gente volta. Mete marcha, mete marcha. Vai descer tudo? Vamos lá ver, vamos ver, vamos ver, pessoal. O que que nós vamos encontrar aí? Eita, nós. Foi? Foi bem? Aqui. Não, aqui tá de boa. Pode ir. Olha aí, desceu. É aí que eu vou subir o carro aqui. Nosso e-masterzão aqui. E aí, o que que você encontrou aí no meio? Ô, uma janelinha aí? Nossa Senhora, quem consegue ver aí no vídeo vai ver aí. É. Cara, pegou a galeria de óleo. pegou. Pegou a galeria de óleo. Felizmente. Esse S65 aqui é delete. Esse aqui não tem recuperação. Vamos desmontar para ver o que a gente pode salvar desse motor. É isso aí, rapaziada. Olha aí. Vamos ver o que aconteceu lá dentro. Deixa eu ligar a lanterna aqui, ó. Olha lá, ó. É. Infelizmente, esse bloco aqui vai dar PT, tá? Pegou a galeria de óleo daquele jeito, já é. Eu vou aproximar um pouquinho mais, ó. Um pouco mais ainda. Ó, tá vendo essa esfera aí no meio? Aí é um jet cooler. Mais pra frente tem mais um buraco, estão vendo? Aí é onde é que deveria ter outro jet cooler. Ele deve ter caído pra dentro do motor, tá? Mas olha só. Quebrou lá, quebrou aqui, quebrou ali. Isso aqui acontece quando quebra uma biela. E o pedaço dela, eu acho que dá pra ver lá dentro. Deixa eu puxar lá, ó. Lá tá a biela, ó. Tá ali, tá ali a ponta dela aí, bem no centro do vídeo, tá? A biela quebra e ela fica girando em alta velocidade, com aquele pedaço apontando pra tudo. Porque a primeira vez que ela subir e calçar no bloco, ela se apã, rebenta tudo, tá? Faz parte. Aqui no meio, ó, pra quem não sabe, das M3 V8, S65, o motor de partida fica aqui no centro. Pra você remover o motor de partida e fazer uma manutenção, você vai ter que tirar coletor, tirar tudo, tirar filtro. Tem que desmontar meio motor aqui em cima pra poder chegar no motor de partida. É um habitáculo de motor muito pequeno e falta de espaço, então a engenharia teve que se puxar e fazer dessa maneira. Agora, nós vamos ligar o flash da câmera e a gente vai olhar aqui embaixo, ó, o tamanho dessa janela. Olha aí, galera. Olha só como é que ficou isso aqui, ó. Os tubos aí da bomba de óleo rasgaram inteiro, tá? Biela quebrada tá por aí. Não sei se vai girar aqui, não. Aqui, ó. Deixa eu girar aqui, ó. Olha só. Ó, tá aí a biela que quebrou, ó. Tá vendo? O tanto que ela fica girando e picotando o motor, ó. Isso aqui virou um picador de gelo aí dentro. É triste, né? É bem triste, mas faz parte da vida. Quem tem carro de alta performance, quem tem, como é que eu vou dizer pra vocês aí, vontade de acelerar um carro premium, tá sujeito a isso aqui, tá bom? Eu sei que vai ter gente dizendo que não pode quebrar, que não pode isso, mas tudo na vida pode quebrar, tá? Ó, um pedacinho do bloco, ó. Se tivesse danificado isso aqui e isso aqui, a gente daria jeito. Não tem problema. Isso aqui a gente consertaria. Mas como pegou a galeria de óleo do bloco principal, a gente vai ter que se virar nos 30. Nós temos um bloco desse carro aqui, tá sobrando. É um de um, não tem dois. E nós vamos ter que refazer o nosso orçamento aqui. Que aqui ficou feio o negócio. Vamos dar uma olhada lá dentro do buraco, ó. Olha só. Horrível aqui, né? Nossa, pegou até lá em cima, na beirada, ó, do... Bom, agora é desmontar o resto. Temos que desmontar, refazer o nosso orçamento, conversar com o dono e... A conta aqui ficou mais cara. O que o Léo vai fazer aqui agora? Tá botando a suspensão, ó. Botou o quadro de suspensão, tudo. Vai botar as rodas pra gente poder tirar o carro do elevador. Porque aqui não é uma coisa que vai ser feita em dois, três dias. Não é algo que vai ser feito em uma semana. E a gente não pode ficar sem o elevador. Nós temos só quatro E-Masters aqui. Precisaríamos de mais espaço e mais elevadores. E um elevador parado é sinônimo de prejuízo. E isso a gente não pode ter em uma oficina. Nenhuma empresa pode ter prejuízo, né? Senão a gente não se mantém com as portas abertas. Bom, infelizmente, esse é o desfecho desse motor. A gente vai continuar desmontando ele pra ver o que mais nós vamos encontrar aí dentro. O que vocês estão planejando aí, soldar chapa? Vem cá, aquela nota fiscal que eu recebi de miojo e super bonder não é pra isso, não, né? Não. Oxe. É, então, né? Então, vamos ver. Caramba, hein? Um tutorial. E hoje é só pra fazer o reforço. Nossa, o óleozinho tava que tava, hein? Você tá doido. Fazer uns dias já aqui, né? É, agora vai trocar, né? Por livre e espontânea pressão. Vamos lá. De pressão. De pressão, né? Ah, acho que aqui não tem pressão, porque é aspirado, né? Ó, ó, ó. É água, é água, é água, é água. Ah, não, tá vazio. Isso. Vai virando, vamos virar aqui, vamos virar mais. Será que tem animália? Hã? É pedaço mesmo. Não. Aqui não é animália, já virou serragem de ferro. Nossa, tem água dentro, radiadora dentro. Tá bom, pra gente vai lavar isso aí tudo. Rapaziada, olha isso aqui, ó. Ó, a Bielinha que eu tava mostrando pra vocês antes ali, ó. Tá aqui, ó. Biela deixou o grupo. Deixou, por livre e espontânea pressão. Cara, mas picou muito esse motor. Vamos ligar o flair. Olha lá dentro, ó. Tanto que picou esse motor. Os tubos de... Os tubos de óleo, tudo. Nossa senhora, virou um picador de gelo. Se fosse só lateral ali, a gente salvava, tá? Tipo, ó, quebrou aqui. Isso aqui tudo a gente salvaria. Não teria problema nenhum. A gente tira fora, faz a rosca ali embaixo, bonitinho. Bota isso aqui, escareia, parafuso de novo e viria soldando. Ah, quebrou o cárter aqui, não tem problema. Isso aqui a gente cortava um quadrado, fazia a chapa de dentro, fazia de fora. A gente soldaria. A gente faria, tá? Tubo. Não tem problema. A gente faria os tubos de aço de novo. Mas a parte de cima do bloco quebrou. A linha de óleo, ali é o desafio, tá? Ali é o desafio. Ali é complicado. Vou falar para vocês. Se continuar nesse ritmo, daqui a um ano, mais ou menos, a gente está lá na calçada, lá fora fazendo fogo, derretendo alumínio. Que nem os indianos fazendo motor, né? Recuperando peça. Aí vai ser complicado. Bom, vou deixar o Léo aqui. Ele vai tirar o cárter, mas não vai ficar no vídeo de hoje. Ou vai ficar, mas talvez só amanhã, né? Para vocês é um segundo, para nós é um dia. Aí nós vamos tirar o cárter aqui e ver tudo que tem aqui no meio. Rapaziada, continuando o vídeo da M3, olha aqui, ó. Um dos corpos de aceleração quebrou também, ó. Essa parte aqui, tem o outro aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Teria que ter esse pininho aqui, ó. Está vendo? Aqui também deu uma pegada ali boa. Está vendo ali? E aqui pegou e arrancou fora. Então vamos ver se isso aqui vai voltar a funcionar, tá? Porque é uma das partes de fixação também que danificou a carcaça, né? Aqui a parte dos trotobores, a princípio está tudo ok. Não estou vendo nada de errado aqui. Mas tem uns beozinhos aí no meio. Vamos para cá, ó. Olha lá, ó. O Léo está ansioso. Era para abrir isso aqui amanhã e está abrindo hoje. Nu. Nu, menino. Olha os pedaços. Olha os pedaços de alumínio lá. Nu. Magre. Nossa senhora, olha isso aqui. Ah, cara. Que tristeza ver isso aqui, velho. Na boa. Olha o pedaço da biela aqui, ó. Incrustado aqui, ó. Agarrou o parte dele. Aham. Olha lá. Olha como que fundiu a parada aqui. Mas agarrou com força ali, né? Caramba. Parte dividiu em dois. Cara, que tristeza, velho. Na boa. A gente até brinca, né? Eu tenho até uma frase que eu uso muito como brincadeira, né? Que a piscina mecânica é igual a funerária. Só tristeza e nossa alegria. Mas a gente não gosta de ver esse tipo de cena aqui, não. Porque, mano, fica muito caro para todo mundo para reparar. Deve ter mais algum parafuso perdido aí por dentro, não? Algum lugar deve ter alguma coisa. Está engripado, né? Está engripado mesmo? Ou deve estar preso nos guias. Vamos dar um jeito de tirar aqui tudo. E a gente volta aí para ver o restante. Mas que cena triste. Olha aí, gurizada. Gurizada. Não acredito que ele é o perfeito que comeu com a maior parte desse. Nossa Senhora, olha ali. Viu o que eu falei, ó? Os pescadores de óleo ali. Eita, calma. E é isso. Olha aí, pessoal. Está aí. Agora dá para ver o estrago. A belinha está aqui, ó. Está aí. O que sobrou dela, né? O que sobrou dela. Olha aqui, ó. Nossa Senhora. Aqui é uma trompinha de aspiração, né? O que acontece aqui, ó? Quando o carro dá uma freada boa, o óleo sobe para frente e ele soga aqui, ó. Quando está posicionado mais ou menos em marcha lenta, parado, ou via a velocidade cruzeiro, está pegando aqui e aqui. E quando o carro está em aceleração forte, que toda a força G faz o óleo vir toda para trás do cárter, ele tem essa trompinha de aspiração aqui atrás, ó. Então, esse carro, teoricamente, nunca fica sem óleo. A não ser que deixe faltar óleo, que é o caso da maioria das M3 que a gente pega aqui. É um carro que consome muito óleo e a pessoa deixa faltar. Mas eu não sei qual vai ser o motivo dessa aqui, mas... Agora é sentar e chorar, porque esse bloco picotou todo ele mesmo. Que nem eu falei, se fosse o problema aqui, isso aqui a gente cortava aqui, cortava ali e fazia. Aqui cortava ali, cortava e fazia. Subcárter a gente dava um jeito de arrumar, não tem problema nenhum. Isso aqui a gente faria. O problema é a parte da lubrificação principal, lá no veio principal, né? A veia principal de óleo que ferrou. Ali, acho que a gente não vai conseguir estar lento para recuperar isso, não.